Em Padre Paraíso, a Polícia Militar continua rastreamento para prender o homem de 29 anos que invadiu uma loja de produtos veterinários na região central da cidade. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação, o que fez o gerente ligar pedindo ajuda. O furto aconteceu por volta de uma hora da manhã. O suspeito usou uma barra de ferro para arrombar as portas. Dentro do local, ele foi até uma gaveta onde estavam guardados cerca de R$ 3 mil. O curioso nessa ocorrência é que, enquanto esse homem havia entrado na empresa para cometer o furto, um cachorro chegou junto com ele e depois o esperava do lado de fora. Você vê essa imagem aí, o homem com a barra de ferro na mão e o cachorro saindo junto com ele.